Fala galera, esse é o segundo vídeo onde nós estamos falando sobre a campanha do Armagedon, ou a batalha do Armagedon, a palavra mais correta, conforme nós já vimos no vídeo anterior, é campanha, porque são várias batalhas em diferentes áreas, mas englobando tudo, é o que a Bíblia chama de campanha do Armagedon, nós já lemos, Apocalipse 16, menciona esse fato, em Apocalipse 16, do versículo 12 ao versículo 16, fala sobre esse grande fato profético que ocorrerá no final da tribulação, e simultaneamente, no mesmo período, no final dessas batalhas, haverá a segunda vinda de Cristo, onde Jesus virá em grande glória, com seus anjos, com a igreja que foi arrebatada, em glória virá implantar o seu reino milenial. Mas agora, nesse segundo vídeo, nós queremos falar um pouquinho sobre a invasão pela Confederação do Norte. Segundo Daniel 9, que nós vamos ler aqui, Daniel 9, 26 e 27, ele fala um pouquinho sobre esse assunto, e nós queremos abordar aqui com vocês, como é que será a invasão pela Confederação do Norte. Daniel, livro de Daniel, capítulo 9, 26 e 27, só deixa eu encontrar aqui, Daniel 9, 26 e 27, a Bíblia diz assim, Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que advir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações serão determinadas, E ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, segundo Daniel 9, 26 e 27, que acabamos de ler aqui, Esse príncipe do Império Romano, o anticristo, fará uma aliança com Israel por um período de sete anos. Essa aliança, evidentemente, restaura Israel a uma posição peculiar dentre as nações do mundo, e a sua integridade como nação será garantida pelos poderes dessa besta do anticristo, que vai estar governando esses poderes gentílicos mundiais. Essa não é, claro, apenas uma tentativa de resolver a longa disputa entre as nações com respeito à reivindicação de posse da terra palestina por Israel, mas também uma imitação satânica do cumprimento, uma falsificação, da aliança abrâmica que conferiu a Israel o título Aquela Terra Prometida. E essa ação é retratada por João em Apocalipse 6, versículo 2, como um cavaleiro saindo para conquistar, a quem é dada soberania mediante negociações pacíficas. Esse cavaleiro do Apocalipse 6 é o anticristo, e essa condição persistirá por três anos e meio. Já após esses três anos e meio, essa aliança será quebrada por essas autoridades romanas, o anticristo aqui, o falso profeta também já agindo aqui, num período conhecido, que vai adentrar de mais três anos e meio. Conhecido na Bíblia, mencionado em Mateus 24, 21, como a grande tribulação. Então, marcará aqui o início da grande tribulação. E essa tribulação na terra, é evidentemente provocada por Satanás, que será lançado do céu para a terra, no meio do período tribulacional. É o que menciona Apocalipse 12, 9. Aqui, então, ele sai em grande ira, Satanás, conforme mencionado em Apocalipse 12, 12, para atacar o restante de Israel e os santos de Deus, que estão se convertendo, sendo regenerados pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, que vai atuar de maneira semelhante ao Antigo Testamento, através dos 144 mil selados e alguns gentios que vão se converter nesse período tribulacional. A Bíblia diz que é uma multidão de gentios que vão receber a mensagem do Evangelho do Reino, do Messias que há de vir, nós sabemos quando, que é no segundo advento de Cristo. Está lá em Apocalipse 12, 17. Essa perseguição aos santos de Deus, por Satanás, o grande dragão. Essa atividade satânica que move as nações naqueles dias é claramente descrita por João em Apocalipse 16, 13 e 14, onde a Bíblia Sagrada diz o seguinte, Então, vi sair da boca do dragão, aqui, né, relatado pelo João, da boca da besca e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a grande peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Isso está mencionado em Apocalipse 16, versículos 13 e 14. Quando nós pensamos um pouquinho sobre isso, isso não quer dizer que esse período não seja o da ira de Deus sobre os homens pecadores. Antes, né, mostra que para derramar a sua ira, Deus permite que Satanás, em sua ira, também execute um plano contra o mundo inteiro. Então, existem inúmeras teorias a respeito dos acontecimentos na campanha do Armagedon. O primeiro destaque que nós damos aqui é que o Armagedon será um conflito entre o Império Romano e a Confederação do Norte. Vai haver um choque aqui entre esses dois grandes impérios. Isso é mencionado, por exemplo, na obra de Sade Harrison, na obra The Resurrection of the Old Roman Empire, Empire, né, ou a ressurreição do antigo Império Romano, traduzindo aqui para português. Segunda teoria é que será um conflito entre o Império Romano e os reis do leste, ou os poderes asiáticos. Isso é mencionado por Harry Aronside, na sua obra Lectures on Daniel the Prophet, ou Leituras do Profeta Daniel. Traduzindo aqui, uma terceira possibilidade, uma terceira teoria seria que Armagedon seria um conflito entre as nações e Deus, conforme, por exemplo, essa teoria de William Pettingill, na sua obra God's Prophecies for the Planned People, ou o plano, as profecias relacionadas a Deus como plano para o seu povo. Seria a tradução mais ou menos dessa obra para o português. Uma quarta teoria é que seria um conflito entre os quatro grandes poderes mundiais, conforme Alva MacLean, na sua obra The Four Great Powers of the End Time, ou os quatro grandes poderes do tempo final. Uma quinta teoria é que seria um conflito entre o Império Romano, a Rússia, e os poderes asiáticos. Você pode ver isso na obra de Milton Lindenberg, na sua obra intitulada God, ou a God, ou Gog e Magog, traduzindo aqui para português. E uma sexta teoria excluiria a Rússia aqui, mas colocaria como uma batalha entre os poderes romanos, oriental e setentrional. É uma teoria de W.W. Faraday, na sua obra Armageddon, ou Armageddon Our Hope, ou seja, Armageddon, a nossa esperança. Tá bom? É o nome da obra do Faraday que nós estamos mencionando aqui. Então, com base na teoria de Faraday, Ezequiel 38 e 39 ocorreria, então, no milênio, é o que diz ele. Uma sétima teoria seria em que a Rússia será a única agressora em Armageddon. É o que diz Harry Rimmer na sua obra The Common War and the Rise of Rússia, ou a guerra que há de vir e o levantamento da Rússia, ou despertar aqui da Rússia. Então, com base na teoria desse cara, Harry Rimmer, não haveria aqui uma forma avivada do Império Romano, apenas um renascimento do Império Russo contra o Messias que há de vir. Então, podemos observar aqui grandes divergências de opiniões nessas sete teorias com relação à campanha do Armageddon e com relação, obviamente, à cronologia dos acontecimentos dessa campanha. Então, existem várias suposições escatológicas nesse sentido. Mas uma coisa muito importante nós pensamos, a grande mobilização aqui dos exércitos no conflito de Armageddon começa com a invasão da Palestina pelos reis do norte e os reis do sul, conforme Daniel 11,40 menciona. Ou seja, o líder do Império Romano e o líder do Estado Israelita estão de tal modo unidos aqui em aliança, conforme relatado em Daniel 9,27. E um ataque contra um significa, obviamente, um ataque contra o outro. Com essa invasão, se inicia, então, os acontecimentos da campanha que abalarão o mundo inteiro. Ou seja, esse movimento inicial é apresentado lá em Ezequiel 38,1, do versículo 1 até o capítulo 39 de Ezequiel, versículos 24. Aqui os poderes representados nesse capítulo já foram identificados como a Rússia e seus países ali satélites. Logo, nós já falamos em vídeos anteriores, logo, basta apenas resumir esses acontecimentos mencionados rapidamente aqui. Existe um consenso também entre os estudiosos da Bíblia a respeito do esboço dos acontecimentos, já que a Rússia faz uma aliança com a Pérsia, atual Irã, a Etiópia e a Líbia. E a Alemanha também, o antigo Gomé, que se transformou na Alemanha ou nos povos germães. E na Turquia também, como nós já mencionamos em vídeos anteriores. Você pode ver isso no versículo 2, 5 e 6 de Ezequiel 38. Então, pelo fato de Israel também parecer aqui nesse episódio uma presa fácil, conforme descrito no versículo 11, essa confederação do norte decide invadir a terra para saqueá-la, conforme menciona no versículo 12 de Ezequiel 38. Então, faz-se aqui um protesto contra essa invasão no versículo 13, o qual é, contudo, desprezado. Então, a extensão dessa invasão deve ser aprendida em trechos paralelos a Ezequiel, porque Ezequiel aqui omite o progresso como vai se desenvolver essa invasão. Mas trata, sim, da destruição do invasor nas montanhas de Israel. Lá no final de Ezequiel 39, versículo 2 e 4, nós vemos, em consequência, uma intervenção divina mediante uma convulsão da natureza. Ezequiel 38, 20 a 22, menciona essa destruição dos invasores das montanhas de Israel. Sete meses aqui são gastos para retirar os mortos dessa batalha, conforme Ezequiel 39, 12, menciona. E sete anos são necessários para retirar os escombros, conforme relatados em Ezequiel 39, versículos 9 e 10. O profeta aqui afirma que o cenário dessa destruição são as montanhas de Israel, conforme o capítulo 39, versículos 2 a 4. E o seu tempo é o fim dos anos, ou seja, o final do período tribulacional, conforme Ezequiel 38, 8. E os últimos dias, que também é uma menção ao período tribulacional, Ezequiel 38, 16, fala isso. Essa destruição é um sinal para as nações, conforme versículo 23 do capítulo 38 de Ezequiel. E também um sinal para Israel, conforme o capítulo 39, 21 a 24, menciona sobre isso. Então, existem várias considerações que nós vamos deixar aqui para vocês, que deixam claros que a invasão por Gog, Ezequiel 38, não é a mesma que a batalha do Armagedom de Apocalipse 16, 16. Primeiro lugar, o primeiro destaque que nós damos é que na batalha de Gog são mencionados aliados definidos, enquanto Armagedom menciona todas as nações como se estivessem reunidas contra o Cristo, que há de vir no segundo advento. Nós vemos isso em Joel 3, 2, Sofanias 3, 8, Zacarias 12, 3, e Zacarias 14, 4, mencionando esse fato. O segundo destaque que nós damos aqui é que Gog vem do norte, uma confederação que vem do norte, conforme Ezequiel 38, 6 e 15, e também Ezequiel 39, versículo 2. Enquanto em Armagedom, os exércitos vêm do mundo inteiro. O terceiro destaque aqui que nós damos é que Gog vem para saquear. Saquear o quê? A terra de Israel. Conforme Ezequiel 38, 11 e 12, menciona, enquanto no Armagedom, no Armagedom, as nações se reúnem para destruir o povo de Deus. É mencionado isso na palavra de Deus. O quarto destaque que nós damos aqui é que há um protesto contra a invasão de Gog lá em Ezequiel 38, 13, mas em Armagedom já é diferente, ele não ocorre, pois todas as nações estão unidas contra Jerusalém. Um outro destaque, o quinto destaque que nós damos é que Gog é o líder dos exércitos em sua invasão, Ezequiel 38, 7, mas em Armagedom, o líder desse poder gentílico mundial é a besta ou o anticristo que lidera essas nações contra o Cristo que está chegando para implantar o reino milenial conforme Apocalipse 19, 19. Então, o sexto destaque também é que Gog é derrotado pelas convulsões da natureza, segundo Ezequiel 38, 22, mas já os exércitos do Armagedom são destruídos pela espada que sai da boca de Cristo conforme Apocalipse 19, 15. E o sétimo destaque é que os exércitos de Gog são colocados em ordem no campo aberto, em Ezequiel 39, 5, enquanto a Batalha do Armagedom são vistos na cidade de Jerusalém contra o povo de Deus, conforme Zacarias 14, 2 a 4. O oitavo destaque é que o Senhor pede ajuda na execução de julgamento sobre Gog em Ezequiel 38, 21. Enquanto em Armagedom, na Batalha do Armagedom, ele é retratado aqui, pisando sozinho, o lagar, conforme Isaías 63, de 3 a 6, mencionado. Todas essas oito diferenciações entre Gog e Magog, a Batalha de Gog e Magog, e a Batalha do Armagedom, ou a Campanha do Armagedom, estão relatadas por Luiz Bauman, e aí nós colocamos aqui para você, na sua obra, Russian Events in the Line of Scripture, ou, os eventos com a Rússia, a luz das escrituras, ele colocou de maneira bem, bem clara aqui, nós estamos colocando para vocês, as diferenciações entre a Batalha de Gog e Magog, e a Batalha do Armagedom. Então, dois movimentos distintos, devem ser reconhecidos, pelo estudioso aqui de escatologia. Primeiro, a identificação do tempo em geral. Como é que é esse tempo em geral, e essa identificação com relação a tudo isso que nós estamos falando? O primeiro problema a ser resolvido, é o problema do tempo dessa invasão. E o primeiro destaque que nós damos é que, isso não se refere, obviamente, a um acontecimento passado na história de Israel. A partir dos detalhes fornecidos aqui, nos capítulos anteriores, é óbvio que nenhuma invasão experimentada na história de Israel, cumpre de forma completa essa profecia de Ezequiel 38,39. No passado, é claro, houveram invasões que trouxeram dificuldades para a terra de Israel, e para o povo de Israel. Mas nenhuma delas corresponde aos detalhes apresentados aqui por Ezequiel. O segundo destaque que nós damos, é que isso só pode se referir, a um acontecimento futuro, um evento que ainda há de vir na experiência de Israel, do povo de Israel. E há uma série de considerações que apoiam essa visão. Primeira delas, o contexto do livro. Ou seja, o capítulo 37, lida com a reintegração da nação de Israel à sua terra. E ela é retratada aqui como um processo gradual. Pois o profeta aqui, Ezequiel, a vê como um osso sendo juntado ao outro, amarrados por tendões e revestidos pela pele. É uma reunião em meio à incredulidade, pois o profeta observa que não existia vida na carcaça reunida, conforme o versículo 8 de Ezequiel 37. O capítulo 40 de Ezequiel nos leva à era milenar, ou reino milenial. Desse modo, os movimentos de Gog e Magog ocorrem, conforme o contexto entre o início da reintegração de Israel como nação, o Estado de Israel, que nós vemos profeticamente, aconteceu esse ressurgimento do Estado de Israel, e a diáspora, a diáspora não, o movimento sionista de retorno à terra da Palestina, entre então a reintegração do povo de Israel ocorre, e a sua terra, e a sua terra, como nós mencionamos aqui, esse fato histórico, do ressurgimento de Israel como nação, e a era milenial, ou milênio. Então vai acontecer entre esses dois períodos, nós cremos, obviamente, estamos colocando aqui para vocês, no período tribulacional. Um outro destaque que nós trazemos, é que declarações específicas desse trecho de Ezequiel, há duas, pelo menos, referências ao elemento de tempo no capítulo 38. A Bíblia menciona que ocorrerá depois de muitos dias, no versículo 8, e nos últimos dias, conforme mencionado no versículo 16. Isso se refere especificamente aos últimos dias, e a obra de Deus em tratamento com a nação de Israel, que nós sabemos é no período tribulacional, e antes da era milenial, ou da era milenar, conforme relatado no capítulo 40. Então, deve passar-se durante o trato de Deus com Israel, na tribulação, onde também é conhecido como a septuagésima semana profética de Daniel. Outro destaque que nós trazemos aqui, é que será depois do início da restauração, pois Israel já estará habitando a sua própria terra, conforme Ezequiel 38.11. Isso indicaria aqui que tal acontecimento ocorre depois da aliança feita pelo príncipe que virá. Quem é esse príncipe? O anticristo mencionado em Daniel 9.27. Outro destaque aqui que nós trazemos é que estará ligado à conversão de Israel, que é obviamente futura, ainda há de vir, pois a destruição do invasor é sinal de que a nação deve abrir os olhos para o Senhor, conforme relatado em Ezequiel 39.22. Visto também que essa retirada definitiva da cegueira não chega a essa nação até a segunda vinda, essa profecia deve ter uma relação definida com aquele advento, o segundo advento de Cristo, a volta de Jesus em grande glória para a implantação do reino milenial. Outro destaque que nós trazemos é que a indicação de que a terra será reflorestada, segundo Ezequiel 39.10, confirma essa conclusão, pois Israel sempre dependeu de outras fontes para obter madeira, conforme relatado em Primeiras Reis 5, capítulo 5, de 1 a 10. Concluímos então aqui, com base em tudo isso que nós estamos falando, as várias obras escatológicas e as menções de Ezequiel 38 e 39, podemos concluir que os acontecimentos aqui mencionados devem ocorrer no futuro ainda, numa ocasião em que Deus estiver tratando com Israel como nação, é o que nós já mencionamos em vídeos anteriores, é o período tribulacional, semana 70 de Daniel, ou a 70ª semana profética de Daniel, ok? Segunda coisa importante quando nós pensamos sobre o tempo em que ocorrerá essa campanha do Armagedom, é o tempo em relação aos acontecimentos específicos. A Bíblia coloca que a invasão apresentada em Ezequiel tem sido relacionada com quase todos os grandes acontecimentos proféticos, e algumas dessas posições devem ser examinadas a fim de apurarmos o mais cuidadosamente possível quando é que esse acontecimento se dará. Alguns defendem, primariamente, que a invasão ocorre antes do arrebatamento da igreja. Essa posição, por exemplo, é de David Cooper, ele menciona isso aqui. Já um segundo posicionamento seria, de outras pessoas ensinando, uma segunda teoria, que a invasão aconteceria no final da tribulação. E alguns estudiosos da Bíblia adotam essa interpretação, como, por exemplo, Bauman, né? Contudo, né, nós falamos aqui, parece haver dificuldades que impossibilitam, é claro, a aceitação dessa posição. Uma terceira posição que outros defendem seria a invasão, que essa invasão acontecerá no início do milênio. Essa posição é defendida por Arnold Gablin, né? E ele menciona um pouquinho sobre isso. E menciona, né, algumas teses declaradas... É, é... É...